Música Valeu rapaziada, tranquilo, aqui quem tá falando é o Inês Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal de... Vamos lá! E o seguinte galera, no vídeo de hoje, mano, a gente vai jogar anime Que é um jogo de anime que tem todos os personagens do anime e eles batalham entre si Então hoje eu tô aqui com meus amigos e a gente vai jogar logo, então vamos logo pro vídeo Eu tô aqui com o Breno, tô aqui também com o Meiso e tô aqui com o Kevin E aí, como é que vocês estão? Ah, vocês aprenderam a dançar, né? Olha que legal Eu tô ótimo Olha que legal Assim, eu tô afim de montar, galera, pro meu personagem, o personagem perfeito O mais forte de todos e o mais roubado de todos Tipo, todos os ataques dele dêem muito dano Até agora eu só achei um ataque que dá muito dano Então por isso eu tô fazendo essa... é como se fosse uma série, tá ligado? Em busca do meu personagem perfeito Só que a gente vai ter que ir testando personagens, tá ligado? Vendo qual personagem tem um ataque que dá muito dano Que aí a gente vai lá e coloca no meu personagem O que vocês acham? Até agora eu só achei um ataque que dá muito dano Que é o Z Que você acabou de ver, né, Meiso? Eu experimentei da pior forma possível É, tá, o Z é da metade da vida da pessoa Tipo, dá muito dano É, não só na metade que você usou outro ataque também Ah, tá, acertei outro Esse personagem meu, velho É sensacional de bom Ele segue, né? Só que não adianta nada seguir, Senni Que você é mais fraco que eu Tchau, Meiso Eu não tô numa situação muito confortável Pronto Assim É que eu acho que não é muito fácil pra você, né Ganhar Opa, aí é Kevin, beleza? Ah, é, Vini Aqui, né, pega o Breno aí Pega o Breno Pronto Inês, sai desse meio Oxe, tem certeza disso? Tem, porque se você ficar aí você vai ganhar de qualquer jeito Tá bom Pronto Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Relaxa, mano Relaxa, pode ficar bem tranquilo Eu vou sair do meio, tá bom? Tá bom Ó, seu ataque é forte Meu ataque é fortinho, cara Ai, você não tem como Eu pensei que tinha como eu Eu usar em você Ah, o cara se transformou Eu pensei que tinha como eu usar meu Z em você Enquanto você se transformava Ô, esse seu ataque é muito forte, deu 27 danos Qual o nome desse ataque? Ah É o meu, deixa eu ver aqui É o 100% Smash 100% Smash? Ah, óbvio que ia decidir no tanto Não, mas você não tava transformado quando você usou em mim Não, eu comecei a usar ele transformado agora Que eu derrotei o Ked Ah, sim Mas ele normal é 100% Smash Caraca, é forte, velho Pera aí, eu vou testar Calma aí que eu vou testar no meu personagem Vamos ver se fica da hora Ele ataca de longe? Ele ataca de bastante coisa Ataca, de muito longe Muito longe? Tá, então vamos ir Muito, cara Demora pra carregar, mas ele ataca de muito longe Deixa eu ver aí Não, calma, eu quero ver se é forte Ahn Só que ele é lento, né? Ele tem que carregar bastante É, ele é lento, ele é lento Mas ele é muito forte pra compensar É, mas se carrega Imagina só Se eu tenho um ataque do Madara Que leva em um tapa só Junto com esse ataque Que leva em mais um Pensa só comigo Eu vou dar dois taps E vou levar qualquer pessoa Seu combo é algo absurdo É, ia ser o combo mais fora do jogo, né? Calma aí, deixa eu ver se tem gol Cadê? Cadê? Deixa eu ver É o do Midoriya, não é? É Eu tenho esse ataque Eu tenho esse ataque Só que tenho ele do... Pra verdade, não é que eu tenho esse ataque Eu tenho outro ataque Que é o... Outro ataque não Outra pessoa, caramba Que é o... O All Might? Aham Ah Só que o All Might não tem isso, né? Sabe o que faltava no seu personagem? Ah Pra ficar perfeitinho mesmo É esse aqui do... Do querido Que é o X De teleportar? E segue a pessoa pra onde ela for Qualquer lugar Ah, não A ideia do meu personagem, mano É atacar de longe E você nem ver De onde você tomou o dano Ah, de longe? É tipo você perder Sem nem saber De onde você tomou o dano Quer ver? Eu vou fazer... Eu vou ver se esse ataque do... Do Midori é bom agora Vamos ver Posso testar em algum de vocês? Ah, teste pra mim É isso, né? Demorou, calma aí Tá começando agora, então, hein? Vamos ver se esse ataque do Midori vai ser fortão pra mim Tá bom, meu Cadê? Cadê? Melhor, podem batalhar entre vocês, meu Podem batalhar entre vocês, ó Vai lá Batalhei Eu só vou chegar no meio, meu Uh, e aí, né? Beleza? Vamos Caraca, é muito forte, mano Olha isso Adoro Mas eu acho que, tipo, o do Breno deu mais dano Que estranho Não, óbvio Ele acertou mais, eu acho Não, ok Eu acertei Mas, ó Se eu usar isso aqui já, tchau Já vai embora Aí usa isso aqui Tchau Levei o Mace e levei o Kevin Levei o Mace e levei o Kevin no mesmo ataque O Iene ganhou Caraca, já ganhei, é mesmo Já ganhei, boa Mas só que eu vou levar o Breno Então, agora eu contra o Iene Toma Mano, esse Cara, esse Cara, esse ataque é muito forte, velho Esse Smash Ele é A detalhe Ele demora muito pra carregar, né, mano O Iene tem o Demeteoro Tem o Smash E é essa situação que recupera a vida E aí, beleza? Você tá me batendo mesmo, irmão? Tchau Ah, enquanto ele carrega, né, mano Caraca, eu fui um vencedor muito de longe, velho Nossa, esse Smash é muito bom, mano Mas será que o Dual Might não deve ser melhor? Não sei, eu não tenho Dual Might Mas deve ser Se o Pac sim Se o Pac sim Porque, tipo, dessa forma aí Eu me deram a montar 100% É, vamos ver Quer saber, Iene? Eu vou de All Might, então, nessa daqui também Você vai de All Might? Eu vou de All Might Ah, é que All Might tem o Texas Smash O Carolina Smash O Carolina Smash O Detroit Smash Texas Eu acho que é o Texas Eu acho que é o Texas É o Texas Vamos ver Vamos descobrir agora Você vai... Você vai... Você usa o Texas em mim Ou eu uso o meu em você O 100% Vamos ver qual os dois vai dar mais dano Pode ser? Pode ser Vai ser três personagens aqui Com o poder do mundo foral É, mesmo, né? Três caras com o poder do mundo foral Só que um tem os dois tem 100% de Smash E o outro vai usar o Texas Smash Eu tô me sentindo uma excluída aqui Mas fica tranquilo, galera Ah, você tem... Ah, mesmo, você tem... Esse é o Natsu Ah, mas o Natsu é forte É, é forte O Natsu transformado contra o Midori Com esse poderzinho Não tem nem como Esse poder é muito forte Tá, vamos ver então Qual dá mais dano, hein? É, Juggernaut É, Juggernaut A gente vai ficar pra próxima, então Ixi, vai ficar pra próxima, então Nessa aqui a gente vai ter que batalhar Quem será que vai ser o Juggernaut? Você pro Kevin ser o Juggernaut? E sou eu, Juggernaut É você Dá eu Então, Midori É Pupilo versus o Mestre Cara, esse aqui é eu mesmo? Toma Vem na Vem na, mano É muito... Vou falar pra você Vai ser treta de ganhar dele, hein, mano Que ele tem que... O 100% Smash dele vai ser um tapa só Que a gente vai embora É, mano, esse é um problema O bom é... Ai, tomei metade da vida já E um tapa só desse 100% Smash Olha que nem foi eu o cara principal Pra tomar esse ataque Toma O bom... Nossa, o bom é que nós tá... Eu consigo arrebentar ele Por causa do meu meteoro e do Smash Porque, tipo, os dois juntos Dá muito dano, velho Eu tô vendo isso agora Dá muito, muito dano É bizarro o dano que dá Toma Já era Toma, Breno Nossa, mano Não tem como eu errar o Breno, velho É perfeito Olha o combo, mano Que forte Tchau, Breno É, agora eu já era, mano Já era Ganhei Ha! Ganhei Mano, meu combo é muito forte, velho Com esses dois aqui Eu só quero ver agora Se é mais forte isso aqui Esse... 100% Ou se vai ser mais forte o Texas Mano, e eu acho que eu devo parar De falar um pouco Porque eu falei pro Breno Breno, vem aqui Mestre versus Pupilo E eu acabei me ferrando Ele foi em dois Sério? Eu nem vi Mano, pior que eu nem vi o Mace no jogo Ele acabou comigo E aconteceu isso aí Nos episódios passados aí também E pra quem não assistiu O Inê tá fazendo aí Essa série Construindo personagem E acompanha os episódios também Pra ver como ele começou Nossa, que... Ele fez uma propaganda do nada Eu não entendi Eu não entendi É, se por algum motivo O vídeo foi de uma edição De até divulgação aí no Mace É, então Se por algum motivo O vídeo não foi entregue, galera O Mace já tá divulgando o vídeo Pra todo mundo, tá bom? Todo mundo pega e divulga o vídeo Mais ainda Comenta aí Que você viu a divulgação do Mace O Mace divulgou o meu vídeo No meu próprio vídeo Eu não consegui entender Ele falou Mano, ele divulgou o meu vídeo No meu próprio vídeo Isso é possível? É, isso é... O Mace é um cara incrível Não tem problema Isso é possível? É, então É, então É, então Calma aí, ó Eu sou do time azul Deixa eu ver É, eu sou do amarelo Tá, beleza Vamos descobrir agora O negócio do All Might então Você é do time Você é do time contra eu, certo? Vamos chegar aí Cola aí, cola aí, cola aí Calma aí Não, não ataca não Não ataca não Não ataca não Ataca não, ataca não, velho Vai Me dá aí um tapa aí com o Texas O Texas? É Vou ficar mais fluido aqui Tchau Caraca Ah É, acho que é quase a mesma coisa Falar a verdade, o seu dá 20 E o meu dá quanto? 27, né? 25, eu acho 27 Eu não gostei muito Não, entendeu? Que eu perdi metade da vida Nessa vez, caixa Eu não vou Eu não vou Outra aqui, o Inê Tá, vai lá, joga aí Não, não, calma Não, não, não Deixa ele me acertar Meu Deus do céu Vai Joga aí, ó Nossa, esse deu muito Qual o nome desse? Esse aí, é brabo Qual o nome dele? É o Detroit Smash Só que ele é de perto Olha aqui, mano Só que é muito perto, velho Tem outro? Deixa eu ver Essa outra Tem outro? Tem outro? Tem algum que é de longe, velho? É só o Texas mesmo O Texas é de longe? Aonde, velho? O Texas, ele é É que ele é mais ou menos Ele pega em área Não é que ele é de longe Nossa, o que foi isso? Tchau Ah não, homens Tchau, velho Vai embora Não, nem precisou Eu já levei já Nossa, o 100% Smash Quando eu tô transformado Fica, tipo, muito mais forte, velho Esse 100% Smash Parece que é o ataque Ele e junto com esse ataque Que eu tô aqui É um dos ataques mais fortes que tem Na moral Qual será que é o melhor, Inê? O The One Ou a transformação do ano floral? Ai, caraca Oxi Porque o meu derrota em um tapa também, tá ligado? Peraí, peraí Ele derrota em dois tapas com o meu transformado Será? Que é mais fácil que o The One? Ah, olha Tem uma personagem chamada Stella Vermilion Ela é só pra quem tá no top 10 Sim, ela do... Como é o meu nome? Não, não, mas eu não tô entendendo Ela é só pra quem tá no top 10 É Mas ela é bem barata Só que, tipo... Sim, mas você tem que tá no top 10 Porque ela é seu problema Você tem que tá no top 10 aqui dos players Imagina Tá no top 10 win Você tem que ter, tipo, 17 mil wins Se adicionaram ela, provavelmente em breve Eu vou adicionar o protagonista do anime também Ele é forte pra caramba, viu? Sério? Eu nunca vi esse anime Ele é mais ou menos igual ao Kirito A habilidade dele pode... Provavelmente vai ser mais ou menos igual ao do Kirito Diferente É tipo assim Ele apanha... É como se fosse um... Como eu posso dizer? Um narutinho, assim Que é um fracassadinho Aí depois ele vai lá conquistando o seu lugar Tá bom, tá bom Agora vamos batalhar Vamos batalhar que eu quero testar a minha nova força Meu 100% Olha o meio se escondendo Eu acho que esse aí dá mais dano em mim É, tirou metade de mim Então, galera, gostei muito não Entendeu? Cara, esse meu... Mano, esse... Ah, olha esse daqui por em cima, Mace Só que ele é muito forte não Qual? Aquele ali que você pulou em cima Nossa, mano Esse... Esse meu meteoro é muito roubado, véi Você vai querer mesmo vir em cima de mim, Breno? Com eu querendo matar o Mace? Tchau, Mace Tô tentando matar qualquer um dos dois aí Pra mim você já tinha praticamente acabado com o Mace Tchau Ah, não pegou, porcaria Ah, o problema é que sim Porcaria é nada, muito bom É, o ruim é isso Porque esse desvio é horrível O ruim, mano O ruim desse meu ataque é esse aí Porque tem como o cara desviar muito fácil E esse dele não dá pra desviar É muito difícil desviar desse dele Então Agora sim, moleque Agora vai começar a batalhar de verdade Não, se eu conseguir aqui um poderzinho legal Calma aí Queira da hora Tchau, amigão Tamo junto, viu? Não tem nem como Não tem nem como aguentar, mano Se eu não tiver estamina, não tem como Mano, é o ataque mais forte do jogo Ele dá hit kill, véi Qualquer pessoa, ele ataca e mata num tapa só É muito forte Porque ele dá muito forte É muito, muito, muito forte mesmo É o lugar, eu não vi não Porque eu só abro os braços e Caio um monte de bolha Mas então Rapazada Eu vou ficando por aqui Caso você gostar Deixa o gostei pra mais Não esquece de comentar o clube Todos os comentários Falou, tchau E comenta aí Qual ataque você acha que eu devo colocar Na minha personagem Pra ele ficar mais forte ainda Fui